Agora eu tenho uma super dica pra você que está com problema no ar condicionado do seu carro. A zero grau tem tudo o que você precisa, certo Leandro? Certo Cássia, temos uma vasta linha de produtos em estoque, a pronta entrega e o melhor, um serviço de qualidade, mão de obra especializada. Pra facilitar aí a correria do seu dia a dia, você já vem pra cá, já compra a peça com o melhor preço do mercado, a equipe é especializada já pra fazer a instalação e lembrando que também é muito importante fazer a manutenção do ar condicionado, né Leandro? Positivo, uma revisão preventiva e nessa época principalmente a troca do filtro cabine e a higienização dos veículos. Então vem pra cá, eles atendem todos os tipos de veículos, linha leve, linha pesada, vans, veículos especiais, linha agrícola, um atendimento todo especial, tem uma salinha de espera, a equipe é super simpática, são os melhores preços do mercado, pagamento facilitado, endereço certinho, Leandro? Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Sousa, número 600, vem pra cá. O telefone é o 3307-1750, problema no ar condicionado do seu carro, zero grau.